Nega Maluca Nega Maluca Nega Maluca Negra maluca, negra maluca Doida, doida, doida Negra maluca, negra maluca Doida, doida, doida Essa negra é muito doida, viu? Caca, cadeirudo Joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Caca, mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar uma rodadinha Caca, cadeirudo Joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Caca, mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar uma rodadinha Lá na rua todo mundo quer aprender A dança é fácil e é gostosa de fazer Mas só não dança quem não quer se balançar Ritmo novo que a galera vai gostar Lá na rua todo mundo quer aprender A dança é fácil e é gostosa de fazer Mas só não dança quem não quer se balançar Ritmo novo que a galera vai gostar Caca, cadeirudo Joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Caca, mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar uma rodadinha Caca, cadeirudo Joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Caca, mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar uma rodadinha Samba, lele tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lele precisava É de uma boa palmada Samba, 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 sambulele Quebra, 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 quebrai, lala Desce, 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 lale Sobe, 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 ô lá lá Samba, 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 ô lê lê Quebra, 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 ô lá lá Desce, 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 ô lê lê Agora só Negra maluca, negra maluca Doida, doida, doida Negra maluca, negra maluca Doida, doida, doida Negra maluca, negra maluca